Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas, Siganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Então vamos lá, vamos à previsão semanal para o signo de touro, elemento, terra, tá? Para você que é novo, não deixa de se inscrever, me segue no Instagram, me segue no Facebook, qualquer informação que você queira, né, para consultas ou trabalhos, é só acessar aqui, né, o meu e-mail, Siganinha do Oriente 7, arroba gmail.com, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações para vocês. Então vamos lá, eu vou trabalhar com o baralho cigano, vou trabalhar com o oráculo e com o tarô, tá bom? Então vamos ver aqui, começando com a área profissional dos meus taurinos, eu também sou taurina, então muito bem-vindo, taurinos, coloquem aí embaixo, hashtag taurinos, né, vamos ver aí o que a espiritualidade, o universo traz para a gente, né, de bom aí no mês de dezembro, tá, na próxima semana. Meu vídeo é temporal, você pode assistir quando você quiser, tá? Então vamos ver aí o que que traz para a próxima semana para vocês, tá? Vamos lá na área profissional, como vai ser a nossa semana, a semana dos taurinos. É, taurinos, eu vejo uma semana no qual vocês podem começar já com um pouco de desgaste e terminar bem cansado também, tá? O jogo me fala de uma semana de muito trabalho, de muita agitação, muito foco dentro da área profissional. O taurino é muito intenso no trabalho, né, ele, às vezes eu costumo dizer que o taurino tem uma compulsão por trabalho, é, é muito agitado, é, que é tudo para ontem, que é algo muito rápido, mas eu vejo aí que na semana, semana começando, vocês podem começar um pouco mais lento, um pouco mais cansado. Ali também me fala de alguns problemas voltados para o lado emocional, então a mente de vocês de alguma forma sabotando, até porque tem outras cartas que falam sobre isso no jogo, mas eu vejo que nessa semana tem aqui para vocês uma proposta, tá? Uma proposta de emprego que chega aqui, ó, para vocês. E quem traz é um homem, uma energia masculina, traz essa proposta para vocês. Vejo portas se abrindo, vejo novidades chegando, eu vejo renovação, o jogo pede que vocês não ajam com impulsividade, sejam menos impulsivos, né? Os taurinos são muito impulsivos, agem sem pensar, vão fazendo e depois, ah, eu me arrependo, eu fiz sem pensar, tá? Então, o jogo fala que é necessário ter a maturidade essa semana para conduzir a sua semana com um caminho de vitória, um caminho de sucesso. É necessário que você, de alguma forma, tenha uma estabilidade, uma segurança na sua vida muito transformadora essa semana. Por quê? Porque você vai precisar, de alguns momentos na semana, tomar algumas decisões, tá? Eu vejo decisões importantes chegando para você, Taurino. Me fala de mudanças, inclusive, Taurino, que tiver a próxima mudança de casa ou cidade, eu vejo isso muito positivo, tá? O Hugo me fala que os caminhos de vocês estão abertos, mas me fala para que cuidem muito da saúde, do lado emocional, tá? Não estou falando da saúde, mas aqui no jogo veio falando sobre isso, né? O lado emocional, ele mexe com tudo e você tem já de sentir muitas coisas, tá, Taurino? Eu vejo uma semana de equilíbrio, de estabilidade, de boas notícias chegando. Se você está empregado, você tem como ter uma colheita muito positiva aí nessa semana no seu lado profissional. E para você que está empregado, vem surpresas e renovação, tá bom, Taurino? Eu vejo aqui boas energias para você de um modo geral na área profissional. Só mesmo cuide do seu emocional, tá? Não ache que nada vai dar certo ou simplesmente se sabote, de alguma forma se engane, né? Você não está enganando ninguém, você está enganando a si próprio, né? Ah, eu não vou começar porque não vai dar certo. Eu não vou começar porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, não pode ser assim. Comece, dê o primeiro passo e depois que você começa, você vai deslanchar, tá bom? E aí eu vejo para os taurinos aí uma semana muito próspera, uma semana de caminhos abertos e algumas notícias chegando. E aqui me fala muito, né? Assim que eu tirei, a cigana me falou sobre propostas aí de emprego, oportunidades, coisas do tipo, até mesmo parcerias, tá? Então eu vejo algo aqui muito bom para vocês na semana, tá bom? Deixa eu tirar ali uma carta, que eu fiz também no signo de Ares, do tarô. Vamos ver se vai colar alguma aqui. Que às vezes o tarô quer falar, né? Já vim embaralhado, mas eu vou embaralhar novamente. Lembrando que eu trabalho muito com o meu oráculo, o meu tarô e os meus oráculos. Eles são muito voltados para a intuição, qual que é a carta minha. Então às vezes eu vou muito pelo que vem ali na carta, mas também pelo que os meus mentores falam. Então vamos ver aqui se algum mentor fala pela carta, alguma mensagem. que vem muito trabalho, muita ação, vocês conquistando. Aí, ó, inícios, novos inícios, tá, Taurino? É um momento aí de propostas chegando, se confirmando. Ó, a transformação, a morte, é isso mesmo, tá? Então, aqui é um começo de que vocês precisam focar. Foquem em vocês, busquem uma melhoria, uma evolução. Vamos ver se fala mais alguma coisa. E vou aqui. Vamos ver se tem mais algum. Vem o momento de satisfação, vem o momento de colheita e novos inícios. Pode esperar que essa semana vocês vão iniciar algo muito próspero e renovador na área profissional de vocês, tá? Quero que me contem aqui nos comentários. Então é uma semana de muita prosperidade, é uma semana de novos inícios. E vocês aí passando por grandes mudanças e transformação. Taurino, essa semana só não acontece o sucesso se você não quiser, tá? Tudo vai depender de você. Foco e determinação dentro da sua vida, principalmente profissional, porque a gente, Taurino, é muito focado nisso. E buscamos muitas respostas, tá? Então vamos lá. Vamos à área afetiva. Vamos ver aí o que que tem para os Taurinos nessa semana. Área afetiva. Taurino. 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 A área afetiva, taurinos, eu vejo que é uma semana que vocês estarão mais introspectivos, né? Mais focados em outras áreas da vida de vocês, tá? Eu vejo uma semana de transformação, uma semana de mudança, mas vejo aqui que vocês precisam focar mais dentro do eu de vocês. Alguns taurinos aqui estarão muito nostálgica essa semana, muito focados ao passado, ligados ao passado, né? De repente querendo ter uma resposta do passado, encontrar com o amor do passado, né? Viver momentos aí com essa pessoa ainda, e aí eu vejo um corte aqui, uma distância, uma frieza entre você e essa pessoa amada, tá? Pra quem tem um relacionamento, taurino, Eu vejo que é uma semana também no qual vocês precisam acertar algumas coisas dentro da relação, mas ainda assim eu vejo uma semana muito parada no lado afetivo, pros taurinos, né? Que são comprometidos. Vocês podem conversar algumas coisas, pode ser que essa semana tenha também um certo distanciamento do parceiro ou da parceira, fique aí uma coisa mais fria, mas para o final de semana as coisas tendem a melhorar e a vocês se aproximarem novamente, tá? Mas assim, logo no início, é uma semana de um pouco de distância e frieza na relação. Para os solteiros, não vejo movimento de novos amores, Eu vejo até vocês, de repente, conversando, conhecendo alguém por uma rede social, mas não vejo um contato ali, de certa forma intenso, né? Físico, um encontro, não, tá? Apenas uma comunicação essa semana, tá bom, taurino? Boa sorte pra vocês! Bom, vamos ao lado financeiro dos taurinos. Bom, vamos ao lado financeiro para os meus seres de luz taurinos nessa semana. Então, taurino, lado financeiro essa semana me fala de alguns cortes aqui dentro da área financeira, Eu vejo aí vocês esperando um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de melhora financeira, Mas eu não vejo os caminhos de vocês fechados, mas vejo uma dificuldade para a entrada de dinheiro, tá? Logo no começo da semana. Porém, no final da semana, de quinta-feira para lá, eu vejo um ganho inesperado. Aqui me fala, mais uma vez, sobre uma proposta de parceria, Que vai mudar a sua vida financeira essa semana. Que vai trazer uma mudança muito positiva para vocês, financeira, tá? É uma mudança positiva, é uma mudança transformadora, é uma mudança que vocês têm que aproveitar a oportunidade. Não pensem duas vezes, não achem que não vai dar certo, porque vai. Bola para frente, pensamento positivo que vocês já conseguiram. Tem uma mudança financeira chegando de quinta-feira para lá, junto com essa parceria. No começo da semana, vocês estarão um pouco ainda parados, sem muitas energias ali, né? Financeira, mas pode mudar essa situação essa semana. Cuidados com gás em excesso, tá bom? Vamos ao lado espiritual para finalizar o jogo, tá? Vamos ver aí o que é isso que a espiritualidade traz para vocês essa semana, taurinos. O que a espiritualidade traz para vocês essa semana, taurinos? Recado da espiritualidade, um mentor conduzindo vocês essa semana, taurinos, tá? O mentor conduzindo vocês, conduzindo a vida profissional e a vida financeira. Vejo notícias chegando e transformações. Precisam cuidar do lado espiritual, né? Tomar um banho de erva, renovar as energias. O jogo me fala de vocês, taurinos, se sentindo muito sobrecarregado energeticamente, né? De alguma forma um pouco cansado, tá? Tem muita energia de inveja ao redor de vocês, tem muita energia de alguma forma inegativa, bloqueando a vida de vocês, trazendo dificuldades. E a espiritualidade apede essa conexão com esse mentor. Mesmo que vocês não saibam, tirem um momento, façam oração com ele, porque ele vai trazer muitos caminhos para vocês, tá bom? Vamos ver o que o tarô tem para dizer para vocês. Vamos lá, seres de luz, deixa eu pegar agora o tarô para finalizar e ver aqui se o tarô tem alguma coisa para falar para os meus taurinos. Vamos ver se o tarô tem alguma coisa para falar para os meus taurinos. Vamos embaralhar. Vamos ver se eu sou intuída. Lembrando que o meu tarô, ele é com mensagens e intuição do universo, né? Então, eu trabalho muito baseado nisso, as minhas cartas em si. Então, vamos ver se eu sou intuída em algo. Olha, Taurino, você tem tudo para ter um sucesso brilhante, para ter uma renovação, para ter uma mudança na sua vida profissional. Tudo depende de você, tá? Você está aí com aquela estrela e Deus está iluminando os andinhos, a sua vida e falando, o seu momento chegou. Então, você já começa aí a ter essa mudança logo. Só que você, de alguma forma, está vibrando diferente, de forma negativa, com medo, com insegurança, né? Então, é algo aí que você precisa mudar e transformar isso dentro de você, tá? Você é dona ou dono, né, Taurino? Vocês são donos da fartura, da expansão, né? Da criatividade. O que você precisa para mudar alguma coisa que você acha que não está indo, que não está fluindo, é a criatividade. É também focar dentro daquilo. Tem uma carta virada aqui, então eu vou aceitar, tá? Colou mais uma. É isso mesmo, olha que lindo. Então, assim, quis pular, a gente finaliza com o sol, tá, Taurino? Não tem muito o que falar, gratidão, universo, porque você tem um novo ciclo a ser vivido, um novo momento. O ciclo, ele começa normalmente quando a gente faz aniversário, mas a espiritualidade trabalha para que haja mudanças. Então, é como eu falei hoje lá nos meus stories, né? Lá no meu Instagram. Deus dá a semente. Só você vai saber se você vai querer plantá-la ou não. Porque se você plantar, você precisa ter o foco de regar todo dia. Por quê? Porque lá na frente você precisa colhê-la, né? Então, você só vai colher aquela planta se você regar. O fruto você já tem. Você precisa é ter uma visão ampla, focar dentro do que você quer, correr atrás dos seus objetivos, porque o sucesso está nas suas mãos. O sucesso está aí, mas é como se você estivesse de olhos vendados, de alguma forma se aprisionando, se prendendo de ser feliz, de realizar o que você quer dentro da sua área profissional, financeira, porque você, de repente, sente que não vai dar certo, você tem um certo medo, você tem uma certa insegurança, você também tem a sua mente ali o tempo todo dizendo para você que não, né? Então, você precisa, de alguma forma, focar dentro dos seus resultados, dos seus ideais, dos seus desejos, para que tudo venha a fluir de forma positiva. Tá bom, Taurino? Vamos aqui ao oráculo. Vocês terão muita fartura, muito sucesso aí nessa próxima semana, tá? Tudo depende de vocês. Enquanto vocês falarem, enquanto vocês falarem que vocês estão se... Que não vai dar certo, né? Vendando seus olhos, não enxergando o sucesso na sua vida, não enxergando que você pode, sim, prosperar e crescer, você vai continuar se sabotando, se enganando, né? Se iludindo, Taurino, então, tudo depende de você, tá? Vieram muitas cartas, vieram quatro. Então, eu vou aceitar, porque já que elas pularam, eu vou aceitar, tá? Então, vamos lá. Primeira carta. Lua cheia em escorpião. É hora de liberar a negatividade. É hora de liberar a negatividade. Lua cheia em escorpião. O signo de escorpião é o signo da transmutação, é o signo da mudança, né? Então, é o elemento água. Então, você pode, de alguma forma, também usar essa energia para dentro de você. Ó, touro. Lua cheia em touro. Os seus planos precisam de um plano prático. Ou seja, os seus planos precisam, os seus sonhos precisam de um plano prático. Então, você precisa entender o que você quer, focar dentro daquilo que você deseja e realizar com praticidade. Tá bom, Taurino? Olha que lindo também, né? Lua nova em touro. Prosperidade está à frente. Olha aí. Então, você vê que lá na parte da prosperidade, fala do início da semana, vocês com dificuldades financeiras. Aí, se vocês focarem, vocês vão chegar onde vocês desejam, Taurino. E para finalizar, lua cheia em aquário. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Ou seja, o seu potencial. Tudo depende de vocês, Taurino. Essa é a mensagem para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo, hashtag Arias. O que vocês acharam? Desejo muita luz, muita paz e muito amor para você. Luz e paz para vocês. Obtei gratidão. Beijos, linhas. T canais. T canais. T canais.